Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha quem está comigo hoje. Oi pessoal, tudo bem? Então gente, a gente veio dar uma caminhada. Tem muita matéria orgânica. É um lugar ótimo para poder estar colhendo substrato, para poder estar plantando aí as nossas suculentas. E até mesmo para outras plantas. Tá bom gente? Então olha, eu vou estar mostrando para vocês. Depois, debaixo das árvores que são plantadas aqui na calçada, a gente encontra restinhos de folha seca, alguns gravetos misturados na terra e também terra de formiga. E aí gente, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode estar fazendo um substrato sem gastar nada. Tá pessoal? E aí bem na beira da estrada pessoal, mais ou menos perto de uma calçada, eu vou começando a colher o material que eu vou usar no meu substrato. E aí vou colocando esse material dentro de uma sacola e vou mostrar para vocês como que esse material aí é leve, gente. Ele é feito de folhinhas secas, gravetos, que estão em estado de decomposição na natureza, né? E aí olha aí gente, olha, misturando aí, mostrando para vocês. Coloco também um pouco de grama seca. Os funcionários da Colurby vão passando, vão aparando a grama e vai ficando aí esse restinho aí que também é muito legal para estar colocando no nosso substrato. E aí vou seguindo mais à frente, vocês vão vendo aí que debaixo dessa árvore, aí pelo chão, ainda tem muito desse material. E é um material excelente, muito rico em NPK e natural, gente. Olha aí eu mostrando aí com o pé como que é esse material. E o que é NPK? NPK é um complexo composto principalmente pelos três nutrientes primários necessários para o crescimento saudável das plantas, que são o nitrogênio, o fósforo e o potássio. E eu encontro também pelo caminho a terra de formigueiro. Gente, o lixo de um formigueiro é constituído por restos vegetais, larvas mortas, considerado um excelente subsídio nutricional para as plantas, sendo possível a reabsorção pelas raízes por meio da ciclagem dos nutrientes. E olha gente, o tamanho desse formigueiro que eu encontrei. Que coisa! É muita coisa! Então eu vou aproveitar e vou pegando aí um pouco dessa terra aí e colocando dentro da minha sacola. As formiguinhas já fizeram todo o trabalho, gente. Na natureza a gente encontra tudo o que a gente precisa para poder estar fazendo o nosso cultivo. Porque afinal de contas as nossas plantas vêm da própria natureza, não é isso mesmo? E o mais interessante de tudo é que eu não achei nem uma formiga nesse monte de terra de formiga aí. E aí a gente vê qual é o terceiro ingrediente que a gente encontra na natureza para fazer o nosso substrato. Tá gente? Folhas secas. E aqui eu vou mostrar para vocês o que eu faço com elas. Logo aqui na frente eu juntei... Minhas cachorrinhas estão gritando lá em cima. Eu juntei e botei fogo nas folhas. E elas se misturaram aqui com a terra, gente. Olha isso, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Essas folhas secas, quando você bota fogo, elas retém ali nas folhas os nutrientes, né? Da seiva, da planta. Tem vários nutrientes que a árvore retira do sol, né? Absorve do sol através das raízes. E aí fica tudo nas folhas, gente. Você colocando fogo nas folhas e pegando as cinzas, você pode estar usando que é um excelente adubo. E nessa combustão, a gente também encontra o NPK nas cinzas das folhas. Pessoal, a combinação de cinzas com esterco é ótimo para as flores e frutos de plantas. Ajudam também no controle de lesmas, caracóis. É só você colocar um pouquinho de cinza sobre a terra das plantas e aproximadamente 200 gramas por metro quadrado. Mas não pode abusar desse uso, tá, gente? Apenas duas vezes no ano já é o suficiente para você estar alimentando e protegendo as suas plantas. Aqui, no caso, eu vou estar misturando um pouco da cinza no meu substrato. Então, vamos no passo a passo. Então, vamos embora fazer aqui a receita da quantidade de cada um desses três ingredientes para a gente poder estar fazendo uma terra aí boa para plantar suculentas, tá bom, gente? Vocês vão escolher uma medida. Pode ser um potinho de sorvete, pode ser o pote que vocês quiserem. Eu, no caso, vou estar usando essa embalagenzinha aqui, tá bom? Então, olha, vamos lá. Eu vou colocar uma medida dessa de terra de formiga. Porque terra de formiga, gente, nada mais é do que aquele barro vermelho, né? Porque a formiguinha cava, cava, cava. E no final das contas ela fica uma terra mais soltinha assim, né? Uma medida. E aí, eu vou usar duas medidas daquele substrato que eu peguei cheio de gravetos, com folhas, né? Um pedacinho de folhas já decomposta pela natureza, tá bom, gente? Deixa eu... Eu vou colocar duas medidas. Então, para cada uma medida da terra de formiga, eu uso duas dessa outra. Que é a mais soltinha. Assim ajuda a equilibrar, né? Para o solo não ficar muito compactado. E aí... Depois eu vou fazer um teste, para saber se foi o suficiente. Carvão não conhecido. Gente, vocês querendo colocar carvão triturado, é ótimo. Coloca. Eu aqui não tenho, tá, gente? Eu aqui não tenho. Carvão triturado. Mas eu sempre coloco em toda a terra que eu vou plantar. Agora, gente, eu vou estar colocando uma medida das folhas carbonizadas, as cinzas, né? As cinzas das folhas misturadas, né? Com um pouquinho de terra aqui. Porque tem um pouco de terra, ó. Deixa eu colocar mais um pouco, né? Para poder... Esse aqui não pode exagerar muito, não. Sai uma fumacinha, uma poeirinha. Não respira nessa poeira. E aí... Vamos ver aqui, ó. Aqui tem pedrinha. Pode colocar pedrisco também, tá, gente? Se vocês quiserem, tá acrescentando carvão, pedrisco. É só colocar uma medida de cada que também fica bom. Tá vendo aí, gente? Quanta matéria orgânica que tem aqui, ó. Isso aqui é muito bom para as plantas. E aí você pode também estar misturando esterco de gado, esterco de galinha. Ou farinha de osso, torta de mamona, torta de algodão. O importante, gente, é que para suculenta, esse substrato, ele tem que ficar bem soltinho. De um jeito que você aperta e não compacta. Então, vamos dar uma umedecida aqui, para ver se vai funcionar. Então, gente, eu vou estar molhando aqui um pouquinho a terra. Eu quero pouca coisa, só para poder fazer o teste aqui. Saber se essa terra molhada, ela vai compactar ou vai ficar uma terra soltinha, tá, gente? Vamos ver aqui, ó. Amassando bem aqui na mão. Esse é o teste que você faz para saber se a terra está ideal para plantar suculenta. Você amassa bem na mão. Ó, ela ainda está formando um torrão aqui. Se isso acontecer, significa que você tem que colocar mais, ou mais carvão, ou mais pedrisco, ou até mesmo você pode estar colocando areia. Tá, gente? Para ela poder soltar mais um pouquinho. Eu, como não tenho, vou estar usando aquele material que eu peguei lá da mata. Vou usar mais uma medida dele e vou misturar aqui. Coloquei mais uma medida. Bora para o teste. Agora ela está mais solta, tá vendo aí? Você colocando um pouco de carvão. Pode ser também isopor triturado, pedrisco. Pode estar colocando uma medida também que fica muito bom. Mas se você fizer desse jeito que está aqui, com certeza já vai dar muito certo. Tá bom, gente? E aí, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês. Essas dicas que eu deixo aqui no canal. Tá bom? E eu peço vocês, não esquece de deixar aí, ó, o seu joinha. É muito importante para o canal, tá? Comenta, deixa aí um comentário. E se você fizer a experiência de usar esse material e der certo, Volta aqui no canal para você contar para a gente Qual é o resultado que você obteve aí, tá bom? Gente, é muito importante o enganjamento de vocês aqui no canal. Assim o YouTube vai mostrar para mais pessoas esse vídeo. E eu vou estar sempre trazendo novidade aí para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus aí. Bye, bye. Até a próxima.